Oi gente, hoje estou aqui para gravar o update de 11 meses da minha boneca Você é uma boneca mesmo, olha que coisa linda Você é perfeita Você quer falar sobre seus 11 meses? Conta um pouco como está a sua vida Conta um pouco como está a sua vida de baby Hein? Tá legal? Você gostou da notícia que você vai ter uma irmã? Para brincar com você Para dividir suas bonecas Ai gente, tem coisa mais fofa que isso aqui? Não tem não, não tem não Não tem não, eu amacho mesmo O que é isso? O que é isso? Dê Dê Você está batendo palma? Bate de novo Grandão? O que é grandão? Bate palma Não quero Agora eu quero Linda, gostosa, maravilhosa Você é maravilhosa Fica aqui com a mamãe Então, vamos lá Melanie está com 11 meses Quase um ano E eu não vejo a hora Da festinha dela de um ano A gente vai fazer duas festas Uma aqui nos Estados Unidos E outra no Brasil Em dezembro A festa no Brasil vai ser só para a família mesmo Porque A maioria das pessoas ainda não conhece a Melanie Só minha mãe e meu irmão Que conheceram ela pessoalmente Então a gente vai fazer essa festinha para ela lá Para todo mundo poder se reunir Claro que com segurança Né? Todo mundo de máscara Porque É a nossa realidade atual Mas Eu estou bem animada Para poder fazer O aniversário dela Então Vamos lá Vamos falar sobre o que ela está O que ela está fazendo agora Como que ela conseguiu se desenvolver Desde o último update que eu fiz para vocês Que foi com 8 meses E eu tive um feedback muito legal de vocês Então eu resolvi fazer de novo Como vocês podem perceber Ela não para quieta Gente Ela não fica quieta O único jeito de deixar ela quieta É quando eu coloco o Mickey para ela assistir Que aí ela para e assiste É o único desenho também Que ela para para assistir Esse não pode Fica aqui Toma um biscoitinho Biscoitinho Yum Ela está comendo super bem Comendo sozinha Como vocês sabem Eu fiz o BLW com ela Que é o Bay Blood Winning Que é simplesmente dar o alimento Para o bebê comer sozinho Então ela está comendo super bem Ela nunca rejeitou nenhum alimento Não que eu me lembre Pelo menos Mas ela está crescendo Está ganhando peso Está se desenvolvendo perfeitamente O médico dela disse Que ela é um pouco mais alta Que o padrão Então ela provavelmente Vai ser mais alta Que eu Que tenho 1,64 Ou 1,63 Sei lá Mas o Steve é bem alto Então ela provavelmente Vai puxar para ele Ela agora presta mais atenção Nas coisas Ela se interessa mais Por brinquedos E por coisas aleatórias Tipo papel Coisas de cozinha Se não for brinquedo Ela se interessa mais Entendeu? Se for brinquedo Talvez não dure muito tempo Mas eu já estou começando A introduzir Alguns brinquedos De encaixar De colocar pecinha Para ela poder desenvolver Coordenação motora E Ir desenvolvendo mesmo Essa habilidade De distinguir as formas E as cores Então tem círculo Quadrado Triângulo E ela já está começando A se interessar Por isso agora Na verdade É meu amor Você tem Duas etiquetas Que legal Duas etiquetas Uau Ela também tem Uma lia agora De Dar as coisas Para mim Ela pega as coisas E dá na minha mão Ela pega alguma coisa No chão E dá na minha mão Então Não sei o que significa Mas ela gosta muito De fazer isso Tudo que está dentro De caixa Ela tira Tira tudo Se tiver Dez Brinquedos Dentro da caixa Ela tira Um por um E coloca tudo Do lado de fora Ela não gosta De nada No lugar Tira todas as fraldas Quem me segue No instagram Vê Eu sempre posto Nas stories Ela tira todas As fraldas Do carrinho De fralda Uma por uma Conversa com as fraldas Também Ela pega uma E fala É É E aí joga no chão De vez em quando Ela pega e coloca No lugar de volta Mas na maioria Das vezes não Ela só joga no chão Mesmo Então Ela gosta disso Sabe De jogar as coisas No chão O intestino dela Está funcionando Muito bem Eu tive Teve uma época Que não estava Funcionando bem Eu até levei ela No médico Preocupada Mas agora Está funcionando Super bem Ela teve uma época Também Que o cocô Estava muito duro Então ela chorava 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 Quando fazia o cocô Porque machucava E também Passou essa fase Estou começando A dar mais água Para ela Então o médico Indicou A dar 120 ml De água Por dia Tá Então Não é muita coisa Mas ele falou Que esse é o máximo Que eu posso dar Para ela Na idade dela Isso quando ela tinha Nove meses Foi a última vez Que eu fui no médico Ela tem consulta De novo na semana que vem Mas eu continuo Seguindo essa Medida que ele me passou Ela continua Mamando fórmula Então ela faz Três refeições por dia Café da manhã Almoço e jantar E ela toma Cinco mamadeiras Então ela toma Mamadeira Quando ela acorda De manhã E a rotina dela De sono Também não Mudou muito Então quando ela Acorda de manhã Às oito e meia Nove horas Ela toma a primeira Mamadeira E aí ela vai dormir De novo Meio dia Aí ela toma Outra mamadeira Nesse intervalo Ela tomou Café da manhã Ela acorda Uma e meia Duas da tarde Mais ou menos Aí ela vai almoçar E ela dorme De novo Na verdade Ela toma Quatro mamadeiras Não são cinco Fiz uma conta errada Ela dorme de novo Às cinco horas Aí ela Toma outra mamadeira Pra dormir Aí ela acorda Mais ou menos Uma seis Seis e meia E ela vai jantar Você tá comendo A etiqueta Dá pra mamãe Não é pra comer Então ela acorda Mais ou menos Umas seis e meia Sete horas Ela janta E aí às nove horas Ela vai dormir De novo E mama Outra mamadeira Então são Três mamadeiras Quatro mamadeiras Na verdade E ela é assim Se ela tá com fome Ela bebe a mamadeira inteira Se ela não tá Ela deixa a metade Ou um terço Assim da mamadeira Então ela não bebe Mais do que ela precisa Sabe A comida também Ela come até Quando ela quer só Eu não obrigo ela A comer mais Do que Do que ela precisa Então se Ela decidiu Que tá satisfeita Eu não Não empurro comida Pra ela não É o que ela comeu E pronto Ela ainda não está andando Mas ela já levanta E fica alguns segundos Em pé Você quer pegar isso daqui Né? Isso aqui não Isso aqui você vai engolir Que eu te conheço Tá cheio de etiqueta Em cima da cama Ela já fica em pé Ela levanta sozinha Sem apoiar em nada Fica em pé por alguns segundos E senta Ela ainda não anda Não deu nenhum passinho E eu tô deixando O tempo dela Sabe? Quando ela estiver Pronta pra andar Ela vai andar Não tô forçando Nem nada do tipo Eu incentivo Quando ela tá em pé Eu falo Vem na mamãe Vem na mamãe Mas aí ela senta E vem engatinhando Pra mim Então Significa que ela ainda Não tá pronta pra andar E eu sou muito tranquila Em relação a isso Eu não fico Comparando com outros bebês Com filhos de amigas Ai porque o meu andou Com 11 meses Ai o meu andou Com 8 meses Cada bebê tem o seu tempo E quando ela estiver Pronta pra andar Ela vai andar Por enquanto né meu amor Você tá engatinhando muito bem Você é muito espertinha Tem outro aqui na sua mão Não precisa do que caiu no chão não Em questão de fala Ela fala alguns sons Como vocês podem perceber Então quando ela quer me chamar Ela fala Mamá Mamá Ela já sabe que sou eu Quando ela quer falar qualquer outra coisa Ela fala Dadadá Então ela fala muito mais dadadá Do que mamá Mamá Não é meu amor? Dadadá Dadá Dadá Dadadá 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 Minha nossa senhora Então ela ama essa palavra Dadadá Sabe? Ela usa pra chamar O pai Que é daddy Ela usa pra qualquer outra coisa Mamá É só quando ela quer Me quer especificamente Só pode ser eu Aí ela fala mamá Caso contrário Ela não fala não Quando eu peço pra ela falar Ela também não fala É só quando ela quer Né? Mamá 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 Dadadá 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 Dadadadá Também não quer falar Não quer falar nada agora O cabelo dela Eu cortei pela primeira vez Eu cortei só a franja Então ó Tá vendo que a franja Tá mais curtinha Cortei porque ficava no olho dela E aí eu tenho que ficar prendendo a outra parte aqui Com um Um prendedorzinho Porque essa parte fica caindo no olho E essa parte tá mais comprida Ela sabe falar não também Quando ela não quer alguma coisa Ela fala Ela não fala Ela só balança a cabeça Papel, Melanie Papel Eu deixei você brincar Não deixei você comer Você é muito linda Ela gosta de brincadeiras Ela ama brincar de esconde-esconde Tem alguma coisa aqui que eu consigo me esconder? Tchau 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 Eu consigo me esconder de você? Vamos fazer o teste Sem colocar na boca Vamos fazer o teste Com essa coberta aqui Olha pra mim Ei, Melanie Ela já sabe o nome dela também Eu falo Melanie Ela olha A não ser que ela queira outra coisa Olha aqui pra mim Olha pra mamãe Cadê mamãe? Cadê? Cadê mamãe? Não quer nem saber de mim Achou Ai, eu achei Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim, amor Cadê a mamãe? Cadê? Cadê a mamãe? Ah Tá me ignorando total Cadê a mamãe? Cadê? Achou Tão legal Vem cá sozinha Melanie Melanie Ela quer os saquinhos Que estão aqui em cima Ela não quer nem saber de mim Cadê a mamãe? Ei Ei Olha pra mim Olha pra mim Cadê? Tô chateada Tô chateada Eu estou chateada Que você não quer brincar comigo agora Mas eu juro que ela brinca E ela mesmo se esconde Ela coloca a coisa no rosto Aí eu falo Cadê a Melanie? Aí ela faz assim Eu falo E o beijinho? Você vai me dar o beijinho? Você vai me dar um beijinho? Você vai me dar um beijinho? Ai, obrigada Meu amor Te amo Te amo Tão de tanto Que eu nem sei dizer Eu nem sei dizer Ai, veio mais um beijinho Meu Deus Mais um, mais um Beijinho Beijinho Obrigada Obrigada Dá essa língua pra fora, garota Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não tenho maturidade Pra ter uma filha dessa, não Imagina duas Duas dessa Ela não para Ai É isso, gente É isso Update de 11 meses Essa coisinha aqui Entendeu? Continua dormindo 12 horas por dia Olha, eu vou te dizer Não é fácil segurar um bebê Não é fácil segurar um bebê Que não sossega Não sossega você Não sossega Deixa eu Deixa eu prender seu cabelo de novo Pra não ficar no seu olho De vez em quando Ela arranca o negócio da cabeça Foi só falar, né? A Dudu Vamos almoçar então Que a gente tá com fome Vamos almoçar Vamos almoçar Ai, sua coisa Coisa linda Coisa linda Ai, gostosa Vamos lá pra cozinha Pra você abrir uns armários Adoro abrir armário Gaveta Tira tudo de dentro Tem que colocar Trava nos armários agora Porque senão Arranca cada coisa Que tiver dentro Tô arrumando Depois você tira Tchau Você vai dar tchau? Vamos dar tchau? Você sabe dar tchau? Faz assim, ó Olha aqui Olha aqui Tchau 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 Isso, amor Tchau Tchau Tchau